Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como abrir um arquivo do SketchUp novo num SketchUp antigo. Então, como exemplo aqui eu tenho o SketchUp Make 2017, essa versão era muito boa porque era gratuita, mas infelizmente a Trimble descontinuou. E hoje quando você baixa qualquer modelo SKP no 3D Warehouse, você vai vir na versão 2019 para frente. Então como é que você faz para resolver esse problema? Você vai ter que instalar uma extensão. Então você vai vir aqui no Stack to the Warehouse e vai digitar esse cara aqui, EneroF Open. Vai digitar assim, EneroF Open Universe. Vai clicar e aí é bem simples, vai selecionar aqui o plugin e aí você vai fazer o download dele. Eu já fiz um download, tem até um vídeo aqui explicando. Aí você vai instalar o plugin. Como é que você faz? Você vem aqui em Janela, Gerenciador de Extensões. Vai abrir essa janela aqui, clica nesse botão vermelho, Instalar Extensão. Clica aqui, seleciona essa versão aqui, que é o formato de arquivo RBZ. Dá um Abrir e aí ele vai aparecer aqui. Deixa ativado. E aí como é que funciona? Ele vai aparecer aqui, arquivo Open Universe. Então como exemplo aqui, eu vou vir aqui no Treasory House. Vou baixar aqui, por exemplo, um desenho qualquer. Por exemplo, aqui essa cadeira... Vou vir aqui no desafio de sofá, por exemplo. Sofá. Vem aqui em Modelo. E vou baixar, por exemplo, esse sofá aqui. Quando eu clico nele, download, tá vendo? Só tem a versão 2019. Então eu vou clicar nessa versão. Ele vai baixar o sofá. Se eu tentar abrir na versão 2017, ele não vai abrir. Então o que eu faço? Eu venho até aqui, na versão antiga, arquivo. Open New Version. Escolho o arquivo SKP novo. Clica em Abrir. Aí ele vai pedir para eu salvar na versão 2017, tá vendo? Só dá um salvar. E aí ele vai processar um pouco, né? Ele vai converter. Demora um pouco. E aí ele automaticamente já vai abrir. Olha que legal. Ele já vai abrir aqui a versão, tá vendo? Convertida. Então isso daí é muito útil para quem ainda usa uma versão mais antiga do SketchUp. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link, a decisão do vídeo. Tá? E até mais.